Eu sou a Maki, e hoje as 6 dicas são pra ajudar quem tá começando a usar uma mesa digitalizadora como essa daqui pra desenhar. São dicas bem rapidinhas, porque realmente só treinando mesmo pra acostumar, porém alguns desses pontos vão ser importantes pra você não se perder. A primeira coisa que precisamos fazer é alinhar a mesa com o monitor. Assim, além de ficar mais confortável, vai te ajudar a ter uma noção melhor do espaço. Se tiver que jogar alguma coisa pros lados, joga o teclado porque a mesa aqui é o principal quando você estiver usando ela. Eu ainda tô organizando meu setup porque eu comprei coisas novas e acaba tendo que refazer algumas coisas. Mas pelo menos a mesa, que é a minha prioridade, tá aqui no centro certinho. A mesa vai funcionar igual o mouse. Você vai se localizar olhando pro ponteiro que tá na tela do seu monitor, enquanto a caneta tá passando um pouco acima da mesa pra você movimentar. Quando você clica, aí você também clica como se você estivesse clicando com o mouse normalmente. Se você ficar olhando pra sua mesa, como quando a gente desenha no papel, você vai se perder. Mas é questão de costume, e em poucos dias desenhando isso já fica de boa também. Por isso, uma das melhores coisas que você vai fazer pra se acostumar mesmo com a mesa é fazer bastante desenho com ela. Isso pra mim é o principal. Você pode até sentir que tá tudo torto no início, que é super normal também, mas não tem problema. Tendo em mente que isso é só pra você acostumar e que nem demora muito, já vai te ajudar a persistir nisso daí. Se puder segurar a ansiedade, tenta focar mais no esboço pra treinar o traço do que querer fazer pintura realista, porque não vai dar muito certo, porque você ainda não tem o controle, né, da caneta ali na mesa. Então eu acho que pode te ajudar mais você começar com o esboço, com uma coisa mais leve, e aos poucos você vai progredindo isso daí. Se tiver paciência também, tenta fazer pelo menos 10 minutinhos por dia de treinos pra precisão. Tipo círculos, retas, zigue-zague, curvas, ondas, e tem vários outros desses que ajudam nesse sentido aí também. Tenta não ser muito lento e fazer uns traços um pouco mais firmes e rápidos. Isso vai te ajudar também a não fazer aqueles traços de pelinho, né, ou muito tremedos. Quanto mais lento, eu acho que fica muito tremedo, então tenta ser um pouco mais preciso, um pouquinho mais rápido. Na verdade, até pra quem desenha no papel, ou antes de iniciar qualquer desenho, é interessante continuar fazendo esses exercícios como forma também de aquecer o traço antes do trabalho. Assim você vai ficar mais preparado antes de iniciar qualquer trabalho final que você quer fazer. Novamente, vai ficar tudo torto no início e vai ser difícil de controlar. Mas é só questão de tempo e de um pouco mais de treino também pra você ir melhorando isso. Agora mais recentemente, eu comecei a fazer isso todos os dias de novo pra tentar ter mais controle do meu traço. Mas eu sei que é um pouquinho chato fazer esse tipo de exercício. Por isso, se não conseguir, tenta outras alternativas como substituir o mouse ou usar ele o mínimo possível pra tentar clicar nas coisas no computador com a caneta da mesa. Isso pode ajudar muito. Ou tentar também sites ou jogos pra melhorar a precisão. Lá no servidor me falaram sobre um jogo que eu vou deixar na descrição que dá pra fazer isso. E pode ser uma alternativa pra você tentar controlar melhor a sua caneta na mesa também. E por último, dá uma olhadinha nas configurações de sensibilidade da caneta e também do programa que você tá usando. Acho que são pontos importantes pra quem tá começando a usar uma mesa. Pra sensibilidade, você pode ir testando o que é melhor pra você. Quanto mais pro soft, qualquer toque que você dá na mesa com a caneta já vai sair bem forte. Quanto mais pro firme, mais forte você vai precisar pressionar. E nas configurações de programa, ter algum tipo de estabilizador de traço também vai te ajudar a controlar melhor a sua linha. Mas acho legal também treinar sem qualquer tipo de influência disso, pra você treinar realmente o seu controle. Até porque não é em todo momento que você vai aumentar demais o estabilizador do traço, o que vai atrapalhar. E também não é todo o tempo que você vai usar um estabilizador. Às vezes você vai pro papel e aí você já não tem esse controle, então acho que é legal sempre fazer sem, mas usar essa ferramenta de estabilização pra te ajudar em alguns momentos. Bom, no geral é apenas isso e o principal é desenhar bastante pra ir acostumando com a ferramenta. Pra qualquer coisa nova, a gente vai precisar acostumar e com a mesa é igual. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!